Olá turminha! Hoje vamos aprender a fazer essa guirlanda de Páscoa. Vamos precisar de pompom, papelão, EVA ao papel, lápis, tesoura e colo. Sete pomponzinhos, que eu já ensinei em um outro vídeo, depois vocês dão uma olhadinha lá no vídeo ensinando a fazer o pompom. E um pedaço de papelão, tá? Esse pedaço de papelão tem um círculo, vocês vão fazer um círculo, e no meio vão cortar e no meio também um outro círculo. Vamos fazer um buraquinho aí nele, tá? Vamos em recorte e vamos lá! Vamos precisar agora do papel ou do EVA para fazer as orelhinhas do coelhinho da nossa guirlanda. Então vocês desenhem uma orelhinha e recortem essa orelhinha, tá bom? Muito bem! Duas orelhas. E aí vocês também vão recortar um pedacinho de papel ou EVA de uma outra cor. Agora aqui eu usei a cor rosa para fazer o meio da orelha do coelhinho. E aí a gente vai colar essa orelhinha aqui no meio, ó, esse meio, tá? Vamos pegar os pompons e distribuir eles no nosso papelão. Estou distribuindo aí para vocês verem o que ele vai dar no papelão aí. Se vocês quiserem fazer uma guirlanda menorzinha, vai usar menos pompom, tá bom? Não tem problema o tamanho que vocês quiserem. Se quiser fazer maior também, pode usar mais pompons. E aí, ó, vamos colocar as orelhinhas só para ver como vai ficar. E agora é a hora de colar, ok? Coloquei a primeira, o primeiro pompom. Agora eu vou passar mais um pouquinho de cola. Vou colocar o segundo pompomzinho. Tente deixar eles bem próximos para não aparecer embaixo o papelão, tá bom? Agora eu vou colar todos e eu já mostro para vocês. Olha lá, ó, colei todos, turminha. E ficou assim. Agora nós vamos colar as orelhinhas. E aí, colando as orelhinhas, vou virar, colar as orelhinhas. E aí ficou assim, turminha. Agora eu vou usar um pedacinho de fita de cetim e vou colar aqui atrás para ser onde a gente vai pendurar, tá bom? Então, ó, a nossa guirlanda. Vou tampar aqui, ó, para não soltar. Usei cola quente, mas podem usar a cola que quiserem, que tiver em casa. E ficou assim, ó, gente. Nossa guirlanda de Páscoa é super fácil de fazer e fica linda na porta, ó. Para enfeitar a casa, para Páscoa, fica uma graça. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo para todos. Professora Cintia, da Brinquedoteca. Legenda Adriana Zanotto